Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021, apresentado por mim, Tropical Engine. Peço deixar que você deixe o like, aperta o botão de inscrição para mais Detonado, mano. Vamos lá, carreira, Áustria. Na chuva, estava esperando, eu quero uma corrida na chuva. Eu quero uma corrida, não um treino de inscrição única. A chuva está caindo horizontalmente, mano. Tem coisas que é só formar Fórmula 1. A chuva cai horizontalmente, brother. Pode ir, Sarra-ma-róbora. Vamos lá. Ah, que era uma corrida na chuva, mano. Eu até falei nisso nos dias passados, né? Tirei uma coisa na chuva, mas... Eu quero uma corrida mesmo, brother. O treino de classificação na chuva é muito rápido. O treino de classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida emocionante amanhã. Os três primeiros são Anjos, Drogovich e Nobuharu Matsushita. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir a corrida principal ao vivo amanhã. Não perca. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.